Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu, obrigado Pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite de participar desse evento e dividir um pouco da experiência do que a gente está acompanhando dentro da Datagro A Datagro é a maior consultoria agrícola do Brasil uma das maiores do mundo, a gente está no mercado há mais de 30 anos e agronegócio, por incrível que pareça, tem tudo a ver com tecnologia não parece, agronegócio está atrelado a uma coisa conservadora energia renovável está intrinsecamente relacionada ao agronegócio principalmente em regiões iguais ao Brasil, então África, Brasil a geração de volume, biomassa que é produzido em regiões como o Brasil faz com que você gere valor para a cadeia como um todo, para a sociedade como um todo Antes de começar a contar um pouco aqui de como é que a tecnologia auxilia nesse processo de desenvolvimento de novas fontes energéticas que auxiliam no controle de efeito ou gases do efeito estufa eu queria contar para vocês um pouco da origem de como é que eu cheguei nesse mercado eu tenho um pai nerd, super nerd PHD em economia agrícola, fez Harvard, Iowa e tenho uma mãe de uma cidade de 15 mil habitantes então a mistura desse entendimento do que é cidade mais campo fez com que a gente gerasse um ambiente para estudar quais são os fatores que impactam diretamente o mundo de energia esse primeiro slide tem um desafio pessoal aqui de falar para um público como o de vocês geralmente eu falo para economista mas aqui eu lembro como é que eu comecei a minha carreira e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje e dos últimos 30 anos na verdade demanda por energia está relacionado à capacidade de você converter ela de forma competitiva então tem uma passagem interessante também na minha vida quando eu tinha 18 anos eu cheguei para o meu pai e perguntei o que eu devia fazer ele falou, olha cara você vai escolher alguma coisa que vai ter demanda para o seu trabalho para você ter condição de pagar o salário ou ter um salário para pagar a escola dos seus filhos então você precisa ter cliente no final das contas e como é que funciona a dinâmica de consumo de energia em qualquer momento do tempo imagina que a gente está dois mil anos atrás nós somos da Escandinávia e a gente descobre que se matar baleia gerava energia quando você queimava o óleo de baleia eu conto para o meu primo meu primo faz a mesma coisa a demanda por baleia aumenta começa a ficar caro matar baleia o esforço energético de fazer isso é muito ruim a sociedade busca outra fonte é assim que surge o carvão então porque baleia ficou caro a sociedade para suprir demanda encontra carvão e o preço da baleia diminui e você passa a ter uma demanda por carvão maior o preço do carvão aumenta do nível que vem a tecnologia de novo que estimula a gente encontrar outras fontes a gente encontra o petróleo aí o petróleo começa a ficar caro e a gente é forçado a olhar para a tecnologia novamente para ver como é que encontra outras fontes que são mais baratas do que queimar um combustível que é muito nobre é extremamente nobre para motores de baixa eficiência o momento que nós estamos vivendo agora é o momento onde o preço do petróleo apesar de estar barato no curto prazo ele está no momento onde o mundo precisa encontrar outras fontes para compor a demanda de energia futura a idade da pedra não acabou porque acabou a pedra não vai acabar petróleo o petróleo vai ficar caro e aí outras fontes tecnologia pura vão suprir a demanda por petróleo então o conceito é que o que vai definir o mix do futuro de energia consumida é a capacidade de entregar uma energia barata que pode vir de várias fontes e nós vamos passar aqui por elas o que é interessante? se a gente pensar em termodinâmica a eficiência do motor de ciclo-óto é muito baixa eficiência de 29% 70% da energia que é gerada dentro do carro ela dissipa em forma de calor por isso que você precisa de um tanque de guerra de mil quilos para transportar 100 quilos é muito ineficiente você precisa de um carro de ferro fundido e com radiador para esfriar o senhor derrete e qual que é o futuro da mobilidade? é célula combustível que é uma eficiência de conversão muito maior quão distante está a célula combustível de hoje? já tem mais de 100 protótipos nos Estados Unidos há mais de 10 anos sendo utilizado e testando a maneira de como é que você transporta 100 quilos mais eficiente essa é a analogia do tanque no meio do caminho você tem o carro híbrido que ele pode ser líquido e energia elétrica e aí você tem uma questão da onde vem a energia elétrica? porque ele pode ser um carro elétrico que tenha a percepção ou o entendimento de que ele é limpo mas se ele queima petróleo na termoelétrica para gerar energia ele continua sendo sujo igual carvão, baleia, petróleo o carro do futuro é um carro onde o chassi ele é ligado por motores independentes e você tem a conversão da energia dentro do carro o que importa no futuro é a relação carbono-hidrogênio e o subproduto vai ser água porque você vai fazer internamente embarcado a hidrólise então se eu gosto de um carro esportivo eu vou lá igual o carrinho de elétrico põe uma bolha esportiva dentro de um carro se eu gosto de um utilitário de uma caminhonete eu ponho uma caminhonete com todas as características de um carro de eficiência de 54, 55% de eficiência termodinâmica pessoal, nós estamos falando de 29% para 55% é um pulo gigante existe tecnologia atual? existe o problema é ver ou descobrir o tempo para acelerar que o tempo pode ser preço de petróleo ou desenvolvimento de tecnologia mais eficiente o que está acontecendo efetivamente no mundo? e aí tem uma discussão super econômica da minha casa nós somos quatro economistas a minha mãe é pedagoga ficou brava um dia porque o tomate estava caro não tem jeito o tomate vai ser caro para sempre a gente tem 7 bilhões de pessoas hoje há 50 anos atrás tinha 1 bilhão e meio não vamos achar que não vai ter problema de choque de demanda a demanda vai influenciar no desenvolvimento de qualquer coisa tecnologia que já acontece produção agrícola comida mobilidade energia só que efetivamente esses 7 bilhões de hoje estão consumindo recursos e estão emitindo no modelo atual um nível que já começou a ficar problemático claramente o efeito climático existe e ele acontece hoje vou dar um exemplo eu estava no Peru há dois meses atrás numa região produtora de cana mas desértica o que que eles fazem lá? eles produzem cana para produzir etanol que é energia que não emite legal numa região do deserto eles pegam a água de um outro lugar e trazem por infraestrutura que pode ser qualquer tipo de irrigação para a produção de cana nesse lugar por causa do El Ninho esse ano eu cheguei na cidade estava chovendo no deserto só que a cidade no deserto não tem telhado não tem calha não tem infraestrutura nenhuma para absorver as mudanças climáticas nós estamos tendo de choque de curto prazo no médio prazo vão construir um telhado no deserto porque o telhado vai começar a ter chuva mas no curtíssimo prazo você tem choques desse tipo no Brasil se você olhar como é que tem sido o regime de chuvas 2009 foi extremamente úmido 2010 foi extremamente seco 2011 seco e úmido e assim por diante o que que está acontecendo efetivamente na operação do mundo agrícola ou do mundo que gera energia renovável um ano está diferente do outro e aí quando eu comecei a trabalhar eu cheguei pro meu pai e falei porra quando chove é ruim quando está seco é ruim sempre está ruim toda vez que está longe da média é ruim e aí você tem uma outra oportunidade remote sense censuramento remoto e a gente vai falar de big data mas provavelmente o big data do agronegócio é um dos maiores big datas existentes na sociedade moderna uma colhedora de café uma colhedora de café gera por dia mais de 2.3 milhões de pontos se você multiplicar pelo tamanho da frota vezes os dias de safra são mais de 3 trilhões de pontos por safra só de café no Brasil fora todas as outras 53 culturas dos outros 100 países nós estamos começando a profissionalizar a agricultura e por que que esse processo está acontecendo só agora? porque não precisa do jeito que está já é muito competitivo o problema que com o aumento da demanda o cliente pedindo o tomate mais barato nós vamos ter que desenvolver tecnologias que são mais eficientes para produzir em regiões que historicamente a gente não produzia quem deveria estar direcionando o caminho que a sociedade vai tocar? deveria ser o governo o governo define a meta eu não quero emitir daqui 100 anos eu não vou usar mais combustível fóssil na minha frota e a sociedade a partir daquele alvo determinados os limites para a operação em cada região deveria se organizar vou dar um exemplo prático de que nós vamos ter cliente em agricultura energética ou renovável em 2015 o G7 se encontrou na Alemanha para discutir o futuro do consumo de energia no mundo e eles assinaram o compromisso de que até 2100 eles vão banir o consumo de energia fóssil em frota em grandes centros pessoal o que é isso para a gente aqui tem um cara com uma bandeira amarela dizendo gente vai ter demanda por combustível renovável e o mercado está vendo isso vamos fazer uma analogia a máquina de escrever e o computador não adianta nada você ser ou na década de 80 se você fosse uma máquina de escrever eficiente com o advento do computador você acaba com a demanda você não tem cliente para vender mais máquina de escrever é o mesmo movimento que a gente está vendo no agronegócio a segurança de que vai ter gente consumindo energia renovável de forma sistemática então não é uma coisa de Brasil frota flex que por sinal é um dos maiores cases de produção de energia renovável do mundo o Brasil é a escola de energia renovável do mundo e ele começou não porque o povo queria salvar o mundo ou porque estava quente ele começou porque era uma questão econômica com a crise do petróleo acabou o petróleo acaba a energia preciso encontrar o que aquela história lá do petróleo caro eu preciso encontrar uma fonte que substitua a minha energia e os caras na década de 70 aqui no Brasil inventaram o proálcool o que que é o proálcool gente? o proálcool é 50% do consumo de energia líquida no Brasil que é um dos 5 ou 7 maiores países do mundo em termos energéticos desenvolvimento de tecnologia 100% brasileira frota flex foi desenvolvida no Brasil engenharia automotiva brasileira e a gente exporta essa tecnologia para outros países o problema da frota flex é que quem coordena que é no fundo o agronegócio ele comunica mal então a sociedade não tem a percepção do que ela gera de valor o mundo deveria estar pagando para países igual o Brasil algum capital alguma unidade monetária pelo fato da gente estar emitindo menos que outras regiões eu uso frota flex por uma questão egoísta eu decido etanol por preço mas eu deixo de emitir lá na China o cara está no tuk-tuk emitindo igual um louco e impactando em mudança climática como é que você controla essa distorção gerando incentivo o alvo para o cara usar a energia renovável então precisa criar mercado o Brasil não é o maior produtor de álcool ou cana de açúcar porque aqui tem sol água e terra ele é o maior produtor de cana e energia renovável do mundo que tem cliente tem o cara querendo comprar etanol sem o cliente não adianta nada não adianta nada ser o maior produtor de alguma coisa que ninguém consome nós estamos observando um movimento interessante e é recente isso de qualidade de vida em grande centro frequentemente a gente vê na televisão asiático usando máscara ou para o problema sanitário doença ou para o problema respiratório o índice de particulados em grandes centros na Ásia tem aumentado muito fazendo com que as pessoas não queiram mais tanto morar em cidade e isso vai motivar cada vez mais a adoção de ferramentas ou tecnologias mais eficientes em relação à emissão efetivamente quais são os movimentos que a gente está observando em termos de desenvolvimento de tecnologia dentro da mobilidade primeiro motores mais eficientes então você pega a escola americana e a escola asiática você pega aqueles carros americanos que consomem muito combustível para levar no mesmo lugar e os carros asiáticos historicamente mais eficientes então primeiro tecnologia embarcada no carro segundo matéria-prima então quais variedades e quais culturas são as mais eficientes em conversão de energia que no fundo combustível é sol é o sol que foi convertido em energia que se transformou num combustível líquido e você tem uma capacidade maior ou melhor maior ou menor de extrair aquela energia solar vamos comparar a cultura e por que que região tropical é muito mais eficiente que região fria o milho para cada unidade que você gasta de energia fóssil para fazer uma renovável você gera 1,3 unidades então significa que para produzir uma unidade de renovável de milho você praticamente queima uma de fóssil como assim o trator que está operando o milho está operando com diesel que é fóssil então consumo de insumo agrícola fóssil então praticamente a moeda de conversão do milho é 1 para 1 não é muito eficiente cana que é essa cultura tropical que tem uma capacidade de conversão alta 1 para 9 então a cana é 9 vezes mais eficiente em conversão de energia segundo ponto importante porque que região tropical vai se desenvolver que tem menor sazonalidade de temperatura no Brasil é mais ou menos a mesma temperatura a sazonalidade é meio estável nos países do hemisfério norte ou do sul você tem uma sazonalidade muito grande ou fica muito quente ou fica muito frio toda vez que fica muito frio você para de produzir você tem no fundo uma safra só em país frio então quais são as possíveis regiões que vão se desenvolver tropical que tem água e tem solo onde são isso Brasil África Ásia esses são as regiões fornecedoras quem são as regiões consumidoras os grandes centros populacionais então Ásia como um todo mais China Índia e tem países que a gente nem fala muito que é uma coisa de louco eu estive no Paquistão recentemente é um país do tamanho do estado de São Paulo com a população do Brasil você anda num país igual esse Indonésia que não tem fazenda gente igual ir para o interior na casa da avó não tem é cidade e isso vai fazer com que a gente tenha um desafio de produção de comida e energia que é a história do tomate não tem jeito demanda vai influenciar preço tecnologia 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 está associado a esse mundo digital mas pessoal o programa de desenvolvimento de variedade de cultura agrícola no Brasil é equivalente aos investimentos ou na mesma importância que os investimentos realizados na tentativa do homem sair da terra o Brasil mostrou para o mundo nos últimos 50 anos que dá para produzir cultura de hemisférios frios em regiões tropicais e em alguns casos mais eficientes do que em regiões fria tecnologia embarcada num grão de soja é tão eficiente ou tão importante quanto o desafio de desenvolver a telemetria da situação atual então o mundo de tecnologia associado ao desenvolvimento de comida vai se desenvolver muito nós estamos no começo só é o primeiro movimento de quantificar realmente ou auxiliar na mensuração dos riscos das operações esse talvez seja o gráfico mais de interesse de vocês pelo perfil do do pessoal que está aqui mas é certamente o que vai mudar a eficiência de produção de alimento e de energia dos próximos 100 anos você tem três mundos que estão se desenvolvendo muito na agricultura que é censuramento remoto satélite então a capacidade do entendimento de produção sem você estar lá o departamento de agricultura do governo americano tem 600 phds em virgínia que monitoram a produção agrícola no mundo inteiro para ver se tem mais ou menos soja hoje aqui no brasil na rússia o censuramento tira a foto aí você tem um outro cara que é geographic information system se giz é você espacializar o dado é outro mundo completamente inovador e ao mesmo tempo novo hoje a agricultura energética ela aplica os insumos de forma generalizada ele pega lá ele acha que tem que botar adubo por qualquer motivo ele fez um sample lá e ele aplica adubo na fazenda inteira a agricultura de hoje de precisão ela coloca a quantidade de insumo que você precisa por metro quadrado a colhedora essa da foto ela tem uma variação de linha no gps de menos de 5 graus o impacto desse ganho de eficiência na operação e no rendimento é muito grande e a última que é um choque para nós que estamos acompanhando isso agora e acho que e é o movimento que a gente está vendo que é o tal do big data no agronegócio vamos pegar o caso do café que a gente usou para iniciar a conversa você tem uma cultura de relativa importância no país igual ao Brasil que é o café mas você tem outras culturas que tem fins energéticos e tamanho e escala completamente diferente do café tipo soja e algumas oleaginosas soja para fazer ou comida ou biodiesel e as outras oleaginosas para fazer qualquer óleo com fins energéticos a geração desse big data hoje é tão grande para a gente no agro que a gente não sabe o que fazer com ele então vou dar um exemplo como é que eu cheguei nos 2,3% 2,3 milhões de pontos por dia da colhedora a colhedora hoje ela monitora mais de 120 índices de eficiência a cada 5 segundos ela monitora a temperatura fora da colhedora a temperatura dentro o tempo de desgaste do filtro e assim por diante o produtor daqui 5 anos ele vai estar no smartphone dele dentro do escritório em qualquer lugar ou perto da fazenda ou longe e o aplicativo dele vai falar ô seu Roberto você tem 30 frentes operando aqui x mil hectares na frente 2 que tem duas colhedoras três tratores dois carros de transbordo você tem um trator lá que é o trator 2701 que tem uma probabilidade de parar em 15 minutos porque o filtro x na temperatura que está externa e a hora trabalhada vai parar daqui 15 minutos pessoal telemetria no agronegócio vai mudar completamente completamente a forma de se distribuir comida e energia a gente estima na data agro que o ganho pode chegar a 30% gente 1% no Brasil é gigante 30% de ganho de eficiência vamos entender o Brasil em tamanho o Brasil tem 850 milhões de hectares dos 850 320 são agricultáveis você pode produzir qualquer coisa não é reserva não é bioma não é pantanal não é amazônia 320 dos 320 milhões de hectares a gente usa para produção de comida 90 nós temos 850 nós temos liberado 320 e a gente produz em 90 dos 90 20 é soja cana é 9 vamos pegar em cana 9 milhões de hectares metade disso é energia renovável 4,5 milhões de hectares com 4,5 milhões de hectares de 850 o Brasil é o maior produtor de cana do mundo o maior produtor de açúcar do mundo um dos maiores produtores de etanol tem o maior programa de energia renovável do mundo a região que vai se desenvolver provavelmente de expansão de eficiência por metro quadrado é o Brasil e por incrível que pareça para nós brasileiros que a gente gosta de não valorizar muito o que a gente faz aqui a gente gosta mais dos gringos menos do e acho que tem a ver um pouco com a forma como a gente foi colonizado relação colônia metrópole o Brasil é sim a região mais eficiente do mundo que produz energia renovável por dois motivos uma aptidão natural que é tudo isso que a gente conversou é a capacidade de você fazer a produção e o segundo é por tecnologia quem vai fazer o driver do consumo no futuro são os clientes isso está mudando na comunicação gente antigamente você tinha o rádio que era um para todo mundo aí depois veio a televisão que alguns para todo mundo com a internet eu comunico com o meu grupo que gosto de comer tomate verde na terça-feira que eu sei que vende no bairro tal a minha demanda super específica vai gerar mercado para que eu desenvolva responsabilidade social ambiental diversificação de mix de produto desenvolvimento na cadeia de distribuição a minha esposa é chefe de cozinha ela não tem noção não tem noção de como é difícil deixar a laranja bonitinha dentro do mercado ela vai lá pega a laranja olha e fala eu não quero essa quero essa a cadeia por trás de distribuição que é tecnologia pura os clientes hoje os nossos clientes no agronegócio monitoram remuneração dos trabalhadores por número de freada de caminhão o cara que freia muito ele andou muito rápido consome mais combustível mais pastilha de freio tecnologia naveia isso tem um computador de bordo que fica monitorando pesquisa operacional pura distribuição do produto no momento certo choveu hoje eu faço álcool porque se amanhã for sol eu faço açúcar TI puro vamos para o TI na parte comercial do agro na década de 80 99% da folha da bolsa de valores agrícola era pessoa eu ligava para o meu corretor e falava para ele assim Alberto compra 10 petrobras aí o cara ia correndo lá e comprava as petrobras é certo hoje 95% da folha é TI não tem mais gente a gente brinca lá no agro que no futuro vai ter o homem o cachorro e o computador o computador vai fazer tudo sozinho e o cachorro é para cuidar do ser humano para não encostar no computador porque toda vez que a gente interferir na máquina nós vamos perder com o advento da gestão o risco a percepção de risco operacional vai mudar por que que meu pai foi para o agronegócio ele fez faculdade aqui em São Paulo paulistano igual eu filho de médico e ele viu uma palestra de um ministro da agricultura na época dele que falou que o Brasil ia ser o grande fornecedor de comida e ele foi lá estudar foi para Harvard Iowa estudar sobre economia dinâmica de agronegócio só que o mundo de comida perto do mundo de energia ele é infinitamente menor a importância a mesma você precisa de comer para viver mas você também precisa tomar banho quente ver televisão aquecer a casa então só que a demanda por energia e o esforço de gerar energia é muito grande e o agro está virando energia principalmente nas regiões tropicais o que que é energia renovável galera tudo que não queima fóssil e sinceramente você queimar gasolina num motor de baixa eficiência como o que a gente tem hoje é uma ajuda de ação que demorou milhares de anos para produzir o petróleo e a gente vai lá queima num motor de baixa eficiência para produzir 29% de energia por que que a gente faz isso que ainda a gente está desenvolvendo as outras fontes que vão ser complementares a matriz fóssil nunca vai acabar carvão não vai acabar carvão só que ele vai ser utilizado para fins mais específicos dentro do mundo de renováveis a gente tem algumas que são mais charmosas para a mídia a mídia comunica mais eólica e solar a gente vê mais falar de eólica e solar e isso é um desenvolvimento não tão recente e a gente tem o domínio já de geração de energia por fotovoltaica por exemplo com vários modelos ou aquelas placas que ficam as fazendas de placa solar ou os espelhos que miram para uma torre de óleo que esquenta o óleo aquece a água e gera vapor para mexer turbina ou eólica em regiões que tem vento em regiões como a Europa você tem já o desenvolvimento relativamente maduro verso as outras de energia de maré a onda vai e mexe a turbina a onda volta e mexe a turbina você vai gerar energia só que efetivamente geotérmica por queima de por energia gerada não queima desculpa por energia gerada do calor da terra mas efetivamente o que transfere desenvolvimento e renda são as energias renováveis que envolvem ser humano processo com grande intensidade vou dar um exemplo dentro do agronegócio por que que Ribeirão Preto é uma região muito rica não é porque tem usina ou só o usineiro é rico em Ribeirão Preto o dono do hospital é rico o dono da farmácia é rico o da escola é rico porque a cadeia transfere renda o fazendeiro contrata mil pessoas para cortar a cana para ir arrumar a indústria então a renda é descentralizada na pecuária o cara tem uma área grande e três pessoas trabalhando para ele você não transfere renda ele pega o avião e gasta em São Paulo então provavelmente e aí estou usando a bola de cristal do economista o economista tem um desafio grande ele faz estimativa igualzinho o vagalume ele anda no escuro mas a luz está vindo de trás a gente não sabe o que vai acontecer porque se eu soubesse eu não contava para vocês eu fazia para mim qual que é o desafio? tentar descobrir qual é a tecnologia que vai ser a próxima máquina de escrever para eu gastar meu tempo com desenvolvimento de tecnologia o processo que melhora isso provavelmente dentro do mundo das energias renováveis a que vai se desenvolver mais e tem uma pegada de social muito grande é a agrícola vou dar um exemplo para vocês de tecnologia de energia renovável está começando no Brasil biodigestão que pode ser de lixo pode ser de resíduo de processo industrial ou de resíduo agrícola a gente tem visto em alguns centros no Brasil São Paulo Rio de Janeiro Goiânia o desenvolvimento de biodigestão de resíduo orgânico de cidade o que você faz? você pega o metano envasa ele ou você queima para gerar energia ou você coloca no motor para te levar para algum lugar GNV carro biodigestão de resíduo agrícola no processo no processo de produção de etanol o que é o resíduo agrícola? para eu produzir álcool eu gero um resíduo que é torta de filtro vinhaça ponto e palha não muito relevante para o que a gente está discutindo aqui mas se eu biodigeri esse resíduo eu substituo com 5% dos resíduos gerados 100% da demanda de diesel gente sobra 95 essa energia gerada é uma energia limpa que tem um ciclo fechado que é aquele conceito o que que controla efeito climático? é o controle de emissão de carbono floresta velha não faz isso porque ela já consumiu carbono para crescer ela está parada lá eu sou uma árvore de 100 anos eu não estou crescendo mais o que consome carbono e impacta diretamente essa questão do efeito climático é tudo que cresce rápido então vamos lá a cana cresce em 18 meses você corta ela cresce de novo corta toda vez que ela está crescendo ela está sugando carbono então a geração de resíduo descentralizado na Amazônia por exemplo poderia ser a solução para uma belo monte gente eu consumo energia em São Paulo e faço energia lá na Amazônia olha a ineficiência desse processo eu perco energia no cabo eu perco energia na subestação se eu fazer se eu fizer uma fazendinha pequena com biodigestor pequena provavelmente eu supro a demanda regional a geração de energia de biomassa que não tem nada a ver com álcool ou biodiesel ou biocombustíveis o que é biomassa? é tudo que é orgânico vindo de uma origem agrícola que você queima você pode queimar cavaco você pode queimar bagaço você pode queimar casca de laranja tem uns que tem densidade energética maior então você gera mais energia relativa esta geração em grande parte dos casos está perto da cidade e por que que a gente não gera mais? porque aqui no Brasil o homem do arco e flecha lá do do tiro tem hora que põe o alvo aqui tem hora que põe o alvo aqui aí ele pega o alvo desencana vira pra trás o alvo então o setor privado em vários momentos tem um desafio de ir pra que lado que ele vai gastar energia pro desenvolvimento vamos dar o caso do etanol de novo o etanol emprega no Brasil diretamente mais de um milhão de pessoas e ele foi o discurso por muito tempo do primeiro governo do presidente Lula como a solução de transferência de renda pra sociedade brasileira mas quando nós encontramos o pré-sal mudou essa é uma mudança do alvo daqui pra cá então nós como sociedade precisamos estar ativo pra definir o que é importante pra gente a gente quer uma cidade com particulado ou sem particulado eu quero estimular o desenvolvimento de tecnologia dentro do Brasil ou fora do Brasil nós temos casos de sucesso em Brapa CTC que tudo a ver com tecnologia energética essa foto ela é meio artística mas ela reflete esse desafio de suprimento de energia renovável no médio e longo prazo nós só vamos conseguir produzir energia renovável em qualquer lugar do mundo se eu transferir renda ninguém vai consumir energia renovável porque é verde vai consumir porque ela é mais eficiente ela emite menos porque o governo definiu e gerou benefício então a sustentabilidade não está só atrelada a plantar árvore ou cortar árvore ela está na perenidade dos impactos do assunto que a gente está estudando e no frigir dos ovos o que importa mesmo é o desenvolvimento humano então um case de implantação de uma agroindústria no município que tinha gado você levou uma fábrica para lá esse município não tinha escola não tinha hospital não tinha estrada aí você bota uma planta lá eu sou de São Paulo preciso levar um cara de São Paulo para morar lá no interior de Goiás aí eu falo para o meu amigo Bruno vamos comigo trabalhar lá em Goiás eu falei eu em Goiás minha filha está estudando aqui em São Paulo eu moro aqui não, não mas eu te pago um salarão eu te dou incentivo econômico para mudar no momento que o diretor da operação muda ele está com dinheiro lá no interior de Goiás ele precisa pagar a escola para a filha dele na sexta-feira ele quer jantar com um momento relativamente rápido a economia começa a se desenvolver você passa a ter escola restaurante curso de inglês supermercado eu fui numa operação em Altamira que é o município de Belo Monte tem um cliente meu lá tem uma fazenda pequena de 950 de 9495 mil hectares tamanho de São Paulo fazenda dele eu fiquei impressionado com o impacto da usina no município a falta de planejamento do nosso para segurar o investimento desse de 4, 5 bilhões de reais gera todos os tipos de distorções que vocês imaginam como você tem uma relação umbilical no agronegócio com a pessoa que está trabalhando com você porque você precisa que ela fique você precisa fidelizá-la de alguma maneira então você faz o filho dela estudar você faz a formação da cadeia em volta olha que interessante talvez vocês não saibam disso sempre perto de uma fazenda grande agrícola de cana em Goiás tem uma fazenda de seringueira por que que tem uma fazenda de seringueira porque não tinha o que fazer com as mulheres e os caras que trabalhavam na cana e como as mulheres são mais delicadas elas sangravam melhor as árvores de seringueira sem machucar as árvores é desenvolvimento humano você educa a pessoa forma arruma um trabalho o filho não vai mais ser produtor vai ser outra coisa então a gente eu recebi uma plaquinha aqui de 15 minutos pra gente eventualmente ter alguma pergunta a mensagem que eu queria passar pra vocês pessoal da experiência que nós estamos vivendo dentro da Datagro que é uma consultoria 100% brasileira e que exporta tecnologia nossa de produção agrícola pra outras regiões é que nós precisamos de gente do TI que nem precisa saber como é que a cana cresce ou a soja cresce a Monsanto comprou uma empresa nos Estados Unidos pagou 950 milhões de dólares que é um centro de organização de dados do agronegócio que é o tal do Big Data nós vamos passar um movimento agora de segurança de dados coleta de dados performance de equipamento que os caipiras do agro não manjam muito tem muita área pra ser desenvolvida dentro desse mundo que são dois clientes o de comida e o de alimento o de energia eu queria agradecer é um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição pra eventual pergunta muito obrigado 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 é sobre a analogia do arco eu vi uma uma reportagem ano passado que sobre o ciclismo na Alemanha e que estava ocupando muito o emprego ou a geração de renda das grandes produtoras automobilísticas então o governo acho que em 2005 fez a meta de até acho que 2020 chegar a um milhão de carros um milhão de carros sustentáveis dentro da Alemanha só que mesmo com o alvo estabelecido mesmo com a incentivação do mercado acho que foi ano passado só tinha chegado em 200 mil e o governo achava que não ia alcançar a meta porque com o alvo estipulado com o mercado estipulado não foi possível Como é que você chama? Gabriel Gabriel, obrigado pela pergunta tem duas maneiras de você estimular o desenvolvimento imagina que nós somos o Estado e por algum motivo eu quero desenvolver alguma coisa que é de interesse comum para essa sociedade no caso emitir menos e olha parênteses o nível de desenvolvimento da Escandinávia você falou da Holanda mas na Escandinávia o desenvolvimento do conceito de emissão é tão mais maduro que o nosso nós somos os maiores e talvez os mais eficientes em não emitir por causa do álcool por causa do hidro então a gente gera muita energia hidro que não emite mas se a gente não faz muito esforço a gente não valoriza muito esses caras lá criam políticas públicas então você deu um bom exemplo de uma região no caso a Holanda que criou a Alemanha que gerou um ambiente ou tentou criar um ambiente para estimular uma ação isso é política pública aí você tem o desafio de o setor privado se estimular a desenvolver aquele mercado quais são os mecanismos que o Estado tem para fazer com que você produza um carro verde ou uma tecnologia te dando isenção de imposto fazendo com que você vá estudar na melhor faculdade de tecnologia do mundo então criando um ambiente para que você tenha a condição de suprir essa demanda então não é simplesmente falar que eu quero misturar etanol no combustível daqui 10 anos é quais são as ações por trás do Estado que estimulam esse movimento então eu não sei a fundo qual foi a política desenvolvida lá mas tem um desafio local de criar um incentivo do setor privado a produzir isso é sempre é normal vou dar um exemplo de política pública mal organizada aqui no álcool o álcool não emprega a gente emprega não é brasileiro é brasileiro faz tecnologia no Brasil faz mas por que que o governo nosso não tira o imposto ou põe mais imposto na gasolina para estimular que a gente desenvolva carro mais eficiente que transfira renda aqui na nossa região isso é política pública porque não é estratégia do governo atual o problema de país em desenvolvimento é que a estratégia muda muito nos países desenvolvidos a estratégia é mais ou menos 150 anos aqui a gente muda cada 4 ou 8 tinha uma outra pergunta aqui aqui boa tarde eu sou o Luciano de Brasília eu sou bancário duas perguntas uma delas em relação ao preço elevado do etanol no Brasil basta elevar o preço da gasolina o etanol vai lá para cima então aquela relação de até 70% que as pessoas recomendam para uso nos veículos na nossa frota flex isso desestimula o consumo do álcool em detrimento da gasolina favorecendo a gasolina e também a questão da relação benefício custo porque você está deixando de utilizar alimento a soja o milho a cana de açúcar o açúcar para produzir energia e pensando que no futuro a gente tem ideia de crise alimentar também como é que se chama? Luciano Luciano obrigado pela sua pergunta vamos vamos pela pela questão de preço primeiro está caro hoje mas em julho estava barato o que define preço é demanda então vamos lá eu sou o cara do carro paro no posto de gasolina lá o cara da bomba aqui no Brasil fala doutor está na hora de botar álcool porque a relação de eficiência que você falou e você tem razão 70% propicia um preço melhor para colocar álcool naquele momento aí todo mundo vai lá e coloca álcool a demanda sobe o preço sobe porque a quantidade de álcool e de petróleo e de maçã e de banana ela é definida se eu tenho 10 bananas e um cara querendo comprar banana o preço é baixo se eu tenho 9 o preço sobe quando o preço sobe ele destrói consumo você tem razão chegou num nível que o cara fala ô doutor agora é gasolina aí você muda para gasolina gente Luciano o Brasil é o único lugar do mundo em que o consumidor escolhe o combustível na bomba nos Estados Unidos você não tem isso cara vai ser sempre gasolina ou álcool você não tem a chance de mudar que é elasticidade porque nós desenvolvemos uma tecnologia no Brasil em 2003 que converte a pressão do motor para qualquer mistura do combustível então na verdade é um ativo que nós temos como sociedade a capacidade de escolher o produto porque que não tem em outros lugares que não tem não é de interesse de alguns setores desenvolver isso imagina eu sou uma grande produtora de petróleo e de gasolina você quer que entre o álcool aqui? por isso que pro álcool é difícil de fazer e provavelmente o álcool vai ser utilizado como oxigenante ele é melhor ele é melhor para oxigenar a gasolina mais eficiente segunda pergunta rápida é alimento versus fio tem um nome isso aí chama food versus fio food versus fio faz sentido em países frios que produzem grãos em países tropicais a gente não faz fio de grãos a gente faz fio de grama que chama cana o que que é a cana? a cana é uma grama que precisa de água e sol quando está crescendo seco e frio quando está colhendo para aumentar a densidade de açúcares o objetivo é açúcar o açúcar você faz açúcar e álcool você tem razão food versus fio em países produtores de energia renovável a partir de grão você tem um impacto que é o caso dos Estados Unidos vocês lembram quando a gente era criança que vinha os aviões da Cruz Vermelha salvar os africanos eles vinham e jogavam comida para os africanos lá e resolver o problema de fome da África vocês lembram disso? que eles jogavam comida constantemente quando eu era mais novo tinha isso aí o que é esse efeito? não tem mais hoje por que não tem mais americano europeu dando comida para africano de avião? porque não tem mais grão sobrando eles só davam o grão lá para os africanos em barrinha bonitinha em sacada porque tinha muito grão nos Estados Unidos oferta de mais preço baixo dá para os africanos lá como é que a gente controlava oferta na época do café nós aprendemos no colégio não queimava o café? é a mesma coisa como é que eu queimo a oferta dá para os africanos quando você cria um programa de energia renovável nos Estados Unidos que consome 44% da oferta está faltando aí mudou não sobra mais porque o grão que era para a comida está indo para a energia eu acho que dá para fazer mais uma pergunta eu tenho alguma placa aqui você dá duas vai as últimas duas meu nome é Carmônia é a primeira palestra que eu escuto é a sua me prendeu viu gostei muito e o que eu quero te perguntar eu sou mãe tenho 43 anos então a minha pergunta talvez não tenha nada a ver com o que os meninos tenham dúvida os jovens né e eu tenho uma dúvida cruel eu não sou muito fã da tecnologia me desculpe sei que ela veio para ajudar mas infelizmente as multinacionais vêm para o Brasil para explorar não sei porquê talvez por causa da mão de obra barata que existe sim não falta serviço no Brasil falta mão de obra qualificada pois é a exploração do nióbio em Araxá eles vêm explora é uma dúvida minha você me responde por favor eles vêm explora fica com o lucro os rejeitos fica no Brasil e aí beleza como é que você chama menos desculpa Carmonia Carmonia obrigado o que a gente precisa definir o que é tecnologia porque você está associando a tecnologia eventualmente ao telefone e smartphone vamos voltar para a produção de qualquer coisa antigamente eu produzia milho há dois mil anos atrás assim fazia um buraco botava um grão fechava fazia um buraco botava um grão fechava descobri que o bode puxando um carrinho aumenta a minha eficiência de abrir e fechar o buraco isso é tecnologia tudo que muda a sua capacidade de produzir ou de criar ou de qualquer ação que você está fazendo é tecnologia então vou dar um exemplo a tecnologia do grão da multinacional fica no Brasil por quê? ele desenvolve mesmo o grão lá na região pode ser fora mas ele contrata brasileiro para plantar para colher para fazer estrada para fazer escola para pagar o uniforme do filho então a transferência de riqueza de uma multinacional quando ela se instala aqui é muito maior do que o lucro que ela manda para lá no mundo global o lucro transacionado ele não importa muito porque é tudo um lugar só e aí você me me faz lembrar de uma coisa que eu vi na minha casa muito grande você lembra a relação da metrópole e da colônia a gente fazia madeira mandava lá para o português português fazia cadeira e mandava cadeira para a gente legal no futuro todo mundo vai saber fazer cadeira vou dar o exemplo da Embraer tecnologia legal para caramba avião mó legal mó legal a Embraer fez uma parceria com o chinês para fazer avião Embraer na China durou lá 5, 10 anos acabou o chinês aprendeu a fazer avião agora ele faz avião sozinho o americano faz avião Brasil a China a tecnologia ela não tem barreira ela vai ela vai mudar o que que tem valor no futuro é por isso que o celular que era caro no Brasil ficou barato e a comida do Brasil que era barata ficou cara o que vai ficar caro são os recursos porque nem todo mundo tem madeira nem todo mundo tem minério só que para fazer celular cadeira escola precisa de madeira e minério é um fluxo super maduro em país rico comida é caro tecnologia celular é barato em país pobre comida é barata celular é caro vai mudar isso está mudando Brasil o computador ficou barato lembra como era caro o computador quando meu pai veio para o Brasil ele casou com a minha mãe e eles tinham uma decisão lá compra um sofá ou um computador computador custava um caminhão de dinheiro então a tecnologia que vem para o Brasil e a que a gente exporta também eu fui no evento da FAO em Moçambique o ano passado pela primeira vez os caras chamaram a gente de imperialista os brasileiros imperialistas vêm aqui e ficam querendo produzir dessa forma industrial eficiente de vocês lá do Brasil eu falei olha gente pela primeira vez eu me senti o outro lado porque a vida inteira nós somos coitadinhos lá na África eles estão falando que a gente é os brutos que produz muito tecnologia é muito relativo a definição do conceito de tecnologia ela varia muito e aqui você está no ambiente de tecnologia eu não sei acho que acabou tinha mais uma pergunta sua a última vamos aí Olá meu nome é Fábio você colocou muito ênfase na necessidade governamental para estimular a demanda você vê isso como essencial ou não tem outro meio legal Fábio né Fábio obrigado o mercado na concepção e essa é a minha opinião como analista pessoal quanto menos intervenção do governo melhor mas o governo precisa falar o que ele quer porque no momento que ele fala o que ele quer a gente vai fazer então ele precisa decidir se ele quer cidade vermelha ou branca cidade vermelha ou azul vou dar um exemplo particulados do diesel brasileiro o cara é ridículo é muito mais particular do que país europeu mesmo no lugar verde política pública então o governo precisa definir o que é bom para a comunidade o que define que é bom a gente vai lá e vota tem um cara que gosta disso outro gosta daquilo eu voto nesse você vota naquele a sociedade define o que a gente quer ser mas são os limites e o meio tem que ser a gente é o conceito de bem público e bem privado por incrível que pareça a educação é bem privado na Coreia todo mundo paga para estudar um paga um real porque pode pagar um outro paga mil porque pode pagar mil mas todo mundo paga e o fato de você pagar faz com que você tenha injeção é igual uma planta o dinheiro é a água cara você tirou o dinheiro a planta morre que é o nosso problema hoje nós demos dinheiro na educação legal acabou o dinheiro né o que vai acontecer morre na Coreia não morre mais porque eu pago um real pago cinquenta pago cem política pública galera eu queria agradecer é um prazer é uma honra estar aqui muito obrigado que a gente não façam e essa é uma honra que mais nunca